Semana baixou geral Guanabara, essa é pra economizar, vai lá! Arroz, ouro nobre, 5 quilos, 9,95. Café, melito, pimpinela, golden, 7,88. Leite, noga vida, eligi ou parmalate, 2,99. Ninho molico, lata, 9,47. Nescau, 900 gramas, 7,98. 400 gramas saem por 3,55. Condensado e talaque, 2,87. Azeite e gala extra virgem, 3,98. Molho de tomate pra mesa, 79 centavos. Maionese e relmas, 4,49. Creme de leite, talaque ou nilza, 1,57. Coxa com sobrecoxa, quilo, 4,47. Peito de frango, quilo, 5,97. Filé mister frango, quilo, 8,99. Alcatra bovina, fribô e quilo, 17,98. Contra filé bovino, fribô e quilo, 19,98. Filé mignon do chefe, quilo, 29,98. Ovos brancos, cartela com 30, 7,98. Colgate, tripla ação, 50 gramas, 87 centavos. Desodorante Niva Aerosol, 5,99. Monange Aerosol, 4,99. Hidratante Paixão Monange, 2,47. Kit Elchevel 3M, 9,99. Coloração Coleston, 9,99. Coloração Coleston Maxiton, 5,99. Creme de tratamento Novex, 1,8,75. Limpador Veja Multiuso, 1,99. Inseticida Baigon USBP, 4,99. Detergente Minuano Brilhante, 99 centavos. Com 1,600, 11,98. Corra e aproveite.